A gente, me sei ainda, olha só, me sei, esquecendo, e aí o novo caminhão da Volkswagen, o novo caminhão da Volkswagen. O novo caminhão da Volkswagen. O que você está querendo gravar? O novo caminhão da Volkswagen. O novo caminhão da Volkswagen. E o sonho pode ser porque se amarrilha. Namastê.